Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Metrologia. Abra esse espaço para a gente explorar o mundo das medições. Elas estão presentes em praticamente tudo que fazemos no nosso dia a dia. Do momento que o despertador te acorda, até a última olhada na geladeira antes de dormir. Você vai adorar saber um pouco mais sobre essa incrível ciência. A ciência que vamos abordar aqui neste canal é a metrologia, que é um conjunto de conhecimentos científicos aplicado às medições, e que é muito diferente da meteorologia. Uma trabalha com as medidas e medições, e a outra estuda a atmosfera terrestre, no qual possibilita a previsão do tempo. Então, quando chover e você não estiver com seu guarda-chuva, não coloque a culpa na metrologia. Como eu falei, dependemos inteiramente dessa ciência. Nossa evolução tecnológica se deu graças a medidas mais precisas e confiáveis. Isso possibilitou melhorar a qualidade dos produtos e serviços e aumentar a competitividade. Em casa, na educação, na medicina, no ambiente, no esporte, usamos e pensamos em metrologia o tempo todo. É impossível viver sem ela. Tá achando que eu tô exagerando? Vai me dizer que nunca utilizou o despertador pra não chegar atrasado na escola ou no trabalho. Você nunca utilizou a balança pra saber sua massa? Você nunca mediu sua altura? Nunca mediu a temperatura do seu corpo? Ou você não sabe o número da roupa que você veste? Mas se a metrologia é a ciência das medições, precisamos saber o que é medir, não é verdade? A medição possibilita compreender o mundo em que vivemos de forma quantitativa. Ou seja, atribui um número ou um valor a uma determinada grandeza. Por exemplo, a circunferência dessa bola, que tem 68,8 centímetros aproximadamente. No entanto, não podemos medir de qualquer forma. Precisamos de procedimentos e instrumentos que ofereçam dados confiáveis. Isso só é possível se utilizarmos instrumentos calibrados e procedimentos válidos. Aí, uma peça fabricada aqui no Brasil será compatível em qualquer lugar do planeta. Foi através da medição que construímos uma sociedade justa e segura, além de melhorar a nossa qualidade de vida. Hoje, o mundo usufrui de unidades de medidas bem definidas e padronizadas, graças à percepção da importância da metrologia e o investimento em pesquisa. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o sistema de unidades não era nem um pouco definido. Não existia padronização nenhuma. Para se ter ideia, por muito tempo, o corpo humano, grãos e sementes foram utilizados como instrumento de medição. Aí você imagina a confusão daquela época. Uma simples venda poderia acabar em morte. Ainda bem que evoluímos. Como vivemos em constante evolução, eu preciso do seu feedback. Deixe aqui nos comentários o que achou do vídeo. Ou se preferir, clique em gostei e se inscreva no canal.